Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é Gilson Aspolini e no vídeo de hoje vou trazer um debate clássico do mundo da bateria. O que é melhor? Pedal duplo ou dois bumbos? Vamos lá? Então, você sabia que no meu curso como tocar bateria até aula de pedal duplo você vai ter? Se você não sabe tocar bateria ainda, você pode aprender comigo do zero no curso, que eu vou te ensinar desde as técnicas básicas nos pés, nas mãos, além de teoria musical, os rudimentos, os ritmos básicos, intermediários, até chegar então no pedal duplo. E aí, ficou interessado? Dá uma olhadinha na descrição desse vídeo aqui, que eu tenho mais informações e o cupom especial com desconto desse mês. Corre e não fique fora dessa. Parece meio óbvio, né? Qual é a diferença? Bom, você tem dois bumbos e você tem só um pedal, né? É muito mais fácil levar o pedal duplo. Mas quais as vantagens e desvantagens de cada um dos dois? Por que que alguns baterias, inclusive, usam dois bumbos e não tocam nos dois bumbos, usam pedal duplo? Por que isso? Então, vou falar aqui dos prós e contras de cada um deles. Sonoridade. Bom, dois bumbos. Tem um som mais clássico, mais arredondado, né? Até porque, como você está colocando um pedal em cada uma das peles, em cada um dos bumbos, você está tocando mais no centro da pele. Porque, afinal de contas, com dois batedores, você está dividindo o espaço entre os dois batedores e, às vezes, nenhum dos dois está tocando no sweet spot, né? No ponto mais gostoso do bumbo, que seria bem no centro. Claro que a maioria das pessoas não percebe isso. Mas bateras com um ouvidinho um pouquinho mais técnico sentem essa diferença. Microfonação. Então, para quem toca em banda ou faz gravações, você tem que lembrar que se você quer investir em dois bumbos, você vai ter tudo dobrado. Inclusive, você vai precisar de dois microfones, de preferência iguais, né? Cabos para os dois microfones. Você vai usar dois canais na mesa. Então, às vezes, você vai tocar em algum lugar que já tem pouco canal na mesa, você ainda vai colocar dois canais para poder rodar os bumbos. Então, tem esse incômodo a mais aí na hora de fazer a mixagem de dois bumbos. Falando agora da sensação ao tocar e ao montar também o seu equipamento. No caso de dois bumbos, eu sinto, parece que uma espécie de liberdade maior de movimento. Até porque a ressonância fica independente, né? Você não está matando o som da pele com um batedor que está atacando e o outro vem e ataca em cima de uma pele que já está atacada, né? Você fica matando, às vezes, o som de um ataque, de um batedor para o outro quando você está com o pedal duplo. Isso não acontece com os dois bumbos. Então, eu acho mais gostoso de tocar. Realmente, eu tenho uma resposta melhor quando eu toco com dois bumbos. Mas tem o porém de você montar isso, né? Você fica limitado ao espaço de ter dois bumbos. Você não tem muitas opções de movimentação, né? Com o pedal duplo, você consegue deixar ele mais curtinho, mais aberto, mais para frente, mais para trás. Além do que, você provavelmente vai ter que adquirir um clamp para o seu chimbal para prender ele no bumbo ou num rack para que o seu chimbal não fique muito afastado porque, afinal de contas, tem um bumbo agora ali. Então, tem esses pequenos problemas. Por outro lado, você pode utilizar, em alguns casos, né? O suporte de tom que fica em cima do seu segundo bumbo para colocar um pedestal de prato, por exemplo. Falando agora da portabilidade. Eu acho que eu não precisava nem explicar. Bom, é óbvio que você vai ter que precisar de mais espaço, mais um bag. Então, por exemplo, no meu carro, eu uso um carro popular que, quando eu vou levar minha bateria de dois bumbos, praticamente não cabe mais nada dentro do carro. Eu coloco os dois bumbos quando eu abaixo o banco, fica um pequeno espaço para colocar o resto, para colocar as ferragens e tal. Não é à toa que, às vezes, eu acabo utilizando alguém da banda para me ajudar nessa tarefa de levar um bumbo para mim. Então, pense nisso se você quer adquirir dois bumbos porque você vai precisar de espaço. E para fechar, vamos falar do principal, que é o custo. Então, quando eu adquiri pela primeira vez dois bumbos, eu ainda utilizava uma outra marca de bateria, eu utilizava a PDP. Eu lembro que eu fui todo empolgado ver o preço desse segundo bumbo, conseguindo um bom preço, né? Só que depois eu esqueci do detalhe, que eu ia precisar agora ter manutenção de pele de bumbo mais uma vez, eu ia precisar de outro bag de bumbo, ia precisar de outro microfone, enfim, várias coisas que esse bumbo te exige. Até mesmo plotar uma nova pele na frente com a logo da minha banda. Então, o custo é sempre em dobro, né? Então, lembre-se disso, que a sua manutenção vai ser em dobro. Ah, lá no começo desse vídeo eu falei o seguinte, né? Tem bateras que tocam com dois bumbos e utilizam pedal duplo. Vou citar três monstros que faziam isso. O primeiro deles, Joe Georgeson, que já se foi, utilizava dois bumbos, mas usava pedal duplo. Era somente para a estética que ele utilizava esses dois bumbos. A mesma coisa, Eloy Casagrande, do Sepultura, e o Bruno Valverde, do Angra. Ambos preferem pedal duplo do que dois bumbos. Já conversei com eles sobre isso, e a resposta é simples, eles preferem. A resposta para eles é melhor de pedal duplo. Muita gente fica especulando que é por conta do som, que é difícil de mixar ao vivo. Não tem nada a ver isso aí, tá? Inclusive, aqui no Sprister tem para provar e mais um monte de bateras que utilizam dois bumbos, eu também, ao vivo, e você não tem nenhum problema de mixagem por conta de serem dois bumbos. O lance é o fio mesmo, a batera prefere o pedal duplo e a banda quer manter a estética com aqueles dois bumbos, colocando a logo da turnê na frente. É somente por isso. Esclarecido o mito? Então, não deixe de curtir esse vídeo, manda para aquele seu amigo batera que está com dúvida se ele vai comprar um pedal duplo, comprar dois bumbos, e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu!